O que que foi, amor? O que você tá com essa cara fechada? Ah, nem é nada não, deixa pra lá. Se você não me falar, eu vou ficar chateada. Sabe o que é? Eu não tô gostando desse negócio de namorar escondido, não. A gente tem que conversar com seus pais. Mas, amor, eu já cansei de te falar, meus pais não me deixam namorar. Mas você já tem idade pra isso. E outra, a gente se gosta, seus pais vão ter que aceitar isso. Olha, você quem sabe, o último cara que foi lá em casa pedir pra namorar comigo, saiu de lá chorando. Não tem problema, eu enfrento eles. Nossa, meu corajoso. Você sabe, né? Coragem é meu codinome. Tatiana, eu não tô acreditando no que você fez. Calma, pai, nem nada disso que você tá pensando. É, senhor Pedro, nem nada disso que o senhor tá pensando, não. Você fica na sua e você, mocinha, passa já pra casa. Mas, pai, eu já tenho idade pra namorar. Eu não quero nem saber. Passa pra casa agora. Não, pai, a gente se gosta e você vai ter que aceitar isso, né, amor? É, é isso mesmo. Já terminou de cargar suas bobeiras? Agora passa pra casa e vai fazer a mesma coisa que a privada. Que eu não sou obrigado, não. E se eu tô me importando com o namorico de ninguém? Oi, nega, eu não entendi foi nada. Você não falou que o último cara que foi na sua casa pedir pra namorar com você saiu de lá chorando? Foi, o que que tem? Mas seu pai nem ligou da gente estar namorando. Ele até me convidou pra ir almoçar na sua casa no domingo. Ah não, meu pai foi de boa. O problema é minha mãe. Você vai ver domingo. É isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não economiza aí no like. E hoje tivemos a participação do Glauber Cunha, do canal... Glauber Cunha. E está saindo um vídeo no canal dele lá agora com a nossa participação também, que ficou muito legal. E o que mais? E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho pra não perder as novas notificações. E o vídeo do Glauber com a gente está aparecendo em algum lugar aqui. Clique aí pra vocês verem ou então está na descrição desse vídeo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.